Irónia foi o que eu vi na sua cara, sua postura mó deselegante No tempo que a vaca tava magra, me recordo umas fitas de antes Só que tudo mudou a ordinária, depois que eu lancei meu foguetão Vem de graça, quer os quebrada, vai ficar com a cara no chão Os maloqueiros desejo delas, tá de tag branca no rasante A raparigueira da quebra, se interessa nos interessantes Band girou no morro na serra, mais respeito que a tropa falou Desenrola na curva e na reta, vral de magrela, vral de robô Vá, vá, mod do toque, os gradou pros bico e o soteiro Só quebrou pra chave, ai, 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 ai Mama na cara do salador, solta o xadar no zobô, bica no tambor Eita carai Monde dos toque, os tradou pros bico e o soteiro Só quebrou pra chave, ai, 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 ai Mama na cara do salador, solta o xadar no zobô, bica no tambor Eita carai Eita carai Só que tudo mudou de nada, depois que eu lancei meu foguetão Vem de graça, quer os quebrada, vai ficar com a cara no chão E os maloqueiro desejo delas, tá de tiger branca no rasante As raparigueira da quebra, se interessa nos interessantes Vou num girou no morro na serra, mais respeito que a tropa falou Desenrola na curva e na reta, brau de magrela, brau de robô Vá, vá Monde dos toque, os tradou pros bico e o soteiro Só quebrou pra chave, ai, 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 ai Mama na cara do salador, solta o xadar no zobô, bica no tambor Eita carai Monde dos toque, os tradou pros bico e o soteiro Só quebrou pra chave, ai, 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 ai Mama na cara do salador, solta o xadar nos robô, bica no tambor Eita carai Eita carai Eita carai Reguki Reguki Le Pet Ombureki do Spirit Ombureki do Spirit Eu Ale Eu 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 Obrigado.